E hoje eu vou atacar as vagabundas de São Paulo E hoje eu vou atacar as vagabundas de São Paulo Hoje eu vou machucar as vagabundas de São Paulo Para quebrar bala, pode empreender no canal Até porque hoje eu vou sacarrar na piranha de São Paulo Hoje eu vou machucar as vagabundas de São Paulo Toda vez que ela me vê, ela quer botar no barco Toda vez que ela me vê, ela quer botar no barco Toda vez que ela me vê, ela quer botar no barco Toda vez que ela me vê, ela quer botar no barco Toda vez que ela me vê, ela quer botar no barco Toda vez que ela me vê, ela quer botar no barco Toda vez que ela me vê, ela quer botar no barco Toda vez que ela me vê, ela quer botar no barco Bala quebra, bana pode representar no caralho É porque hoje eu vou tacar Bala quebra, bana pode representar no caralho É porque hoje eu vou tacar Toda bem que ela viveu, ela quer levantar O barco já é um contato de você que o meu contato é meu papo